Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês informações que ajudem vocês no trabalho, no desempenho do trabalho, com o biscoito. Bruna dos Santos. Oi, Bruna, tudo bem? Ateliê, Dri, boa noite. Tudo jóia com vocês? Gente, eu entrei agora na live, sete horas, mas aí caiu. Estou aqui, a gente fica, dá até um desânimo, né? Quando as coisas não dependem exatamente de você, dá um certo desânimo, mas estou aqui de novo tentando para me passar para vocês e eu vou falar tudo de novo o que eu tinha falado na outra live, que eu estava falando antes da live cair. Eu estava falando de ferramentas, as ferramentas, tem gente que precisa, acha que precisa comprar ferramentas para poder fazer, começar a fazer o trabalho. Então, eu vim mostrar para vocês que não precisa comprar ferramentas, gente. Olha aqui, agora mesmo eu estou fazendo um, estou construindo aqui um dinossauro e eu acabei de cortar, a cauda dele estava desse lado de cá, estava mais para o lado. E eu fui colocar o bracinho, a perna, perdão, e vi que não estava uma posição boa. Então, eu cortei essa cauda, tirei essa cauda do lado aqui e coloquei mais para trás para me colocar a perna aqui. Para tirar, para cortar, como o material fica bem rígido quando seca, então o que eu fiz? Eu cortei, eu uso o alicate de tirar a cutícula para cortar. Olha só, o alicate. É dragão, verdade? Boa noite, Glaucia. Gessilene, Cândida. Boa noite, tudo bem, Gessilene? Kirarte. Boa noite. Pois é, gente, aí é bem rígido para cortar, fazer esse dragão aqui. Então, é bem rígido para cortar. Aí, na outra live eu cortei, mostrei para vocês. Agora, como eu já estou encaixando de novo a cauda desse lado, não tem como cortar, mas com alicate para vocês mesmo, né, porque já foi cortado. Mas eu quero dizer uma coisa, que esse alicate, o alicate de cutícula, que seria para tirar cutícula, um alicate velhinho, que não me servia mais para essa finalidade, eu utilizo aqui no biscuit, para ajudar no meu biscuit. Olha só, com ele eu corto o arame, assim, ó, eu preciso fazer a estrutura da minha peça, né, e aí eu corto o arame, que não é fácil, não é aquele arame molinho que dá para ficar dobrando, assim, ele cortar. Então, eu corto o arame. Tenho um alicate para cortar arame? Tenho. Mas esse aqui, como ele é pequeno, ele fica dentro da minha caixinha, aquela caixinha que eu levo para tudo quanto é canto quando eu vou sair. Tudo quanto é canto, assim, eu vou para a casa dos meus pais, aí eu vou levar meu material para trabalhar lá, aí eu levo a minha caixinha. Não preciso estar levando um monte de ferramenta, é igual um alicate grande, porque tem peso também, fora que não dá na caixinha. Oi, Edneuza, tudo bem? Oi, Ideal Alves, Débora. E aí, como vão vocês? Tudo jóia? Voltando aqui, gente, então eu utilizo o alicate, esse alicate que não me serve mais, ele já estava cego, ele caiu, amassou a ponta, então eu já não ia usar mais para a finalidade dele, que é para fazer a unha. E ele quebrou esse negocinho de dentro também, que atrapalhava o movimento, então eu usei ele aqui como ferramenta. E ele é muito útil, eu uso bastante ele. Inclusive, agora, precisei para fazer isso aqui e eu estava mostrando para vocês na live, né? E aí, eu vou mostrar outras ferramentas que são caseiras. Para vocês. Ó, agora eu estou fazendo a emenda aqui, a emenda do meu dinossauro, e eu vou mostrar outra ferramenta aqui. Uma ferramenta muito utilizada, que não tem como você ficar sem, é a ferramenta de alisar. Isso aqui, na verdade, é uma cola quente, que eu fiz um processo para alisar, para substituir essa ferramenta aqui, quer ver? Cadê onde eu vou? Ah, está na minha frente. Essa ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela é silicone, essa pontinha aqui. Então, eu uso muito para fazer isso aqui, ó, para alisar. Então, se você não tiver uma ferramenta de alisar, você usa a de cola quente. Tem a grossa, essa aqui é da grossa, você pode usar a grossa ou a da fina. Como eu já tenho a pequena, aí eu não fiz a fina, fiz dessa maior aqui, da cola grossa, tá? E ela tem a mesma finalidade, e não vai deixar a desejar, não. Então, eu vou fazer a ferramenta, aí você faz tudo bonitinho, cabinha, porque eu ainda não fiz, mas você faz tudo bonitinho, eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Quero marcar com vocês, nas próximas lives, a gente começar a fazer essas ferramentas. Ames, a mesa com carinho, ames com carinho. Boa noite, tudo bem? Estamos falando de ferramenta para o trabalho de biscuit, um biscuit, e serve para outros trabalhos também artesanatos. Vou mostrar outra para você, além dessa aqui, que é para fazer, alisar o que você está, a massa que você está adicionando na sua peça, vou mostrar uma que eu vou aproveitar agora e responder. É uma pergunta. Estão me perguntando assim, essa textura você quem fez? Isso! Olha só, eu fiz essa textura aqui, e vou fazer agora, para você ver com outra ferramenta. Essa ferramenta, ela não foi feita por mim. Essa ferramenta é uma ferramenta comprada, mas como eu te falei, você pode adaptar todas as ferramentas. Olha só. Aí eu vou fazendo, pode ver que está lisinho, está vendo? E agora eu vou fazer com essa ferramenta aqui, a textura, aqui desse dinossauro. não vou fazer aí para você ver agora, eu vou te mostrar pronta só, porque não dá para me mostrar aí fazendo não. Vou mostrar, tá? Olha aí, Estou emendando essa textura com essa daqui. Toda essa textura aqui, gente, foi feita com essa ferramenta, que também é possível você substituir. Nas próximas lives, eu vou pegar as principais ferramentas, ferramentas que não podem faltar, e vou fazer para vocês, as ferramentas, o que a gente pode substituir, vamos fazer nossa própria ferramenta, tá? Essa ferramenta é a ponta reta, isso, ela é, ó, ela é reta, ela é chatinha, olha aqui de lado. Ela só é arredondada. Essa outra aqui, ela também é chatinha, ela afina, na ponta, e depois, só que ela é quadradinha, em vez de ser arredondada, ela é quadradinha. Então, nós vamos, essa ferramenta aqui eu utilizo bastante, mas ela também é substituída, como todas as outras ferramentas, tá bom? Outra ferramenta que eu, que eu quero mostrar para vocês, é essas aqui, ó, que a gente não encontra, com facilidade, não encontra, tá? Ó, para que que ela serve? Às vezes, a gente coloca uma quantidade de massa maior, vamos ver se vai dar para eu tirar aqui, aqui, por exemplo. Tá vendo aqui? Ó, você tira, tira a massa. Aqui, nesse pedaço, talvez não seria tão necessário, você tirar com, com esse, esse, vamos dizer assim, um rastelinho. só que, às vezes, você vai, você precisa, é, muitas vezes, na verdade, você precisa, por quê? Você coloca a massa para fazer um olhinho desse, tá vendo? O buraco do olho, e aí você vem aqui, ó, e tira o excesso, de massa, para você colocar a bolinha do olho. Então, é com essa ferramenta aqui que você faz. Tem a ferramenta que você, que eu utilizo muito, que é a ferramenta que você alisa, ou que você enxertou, e tem a ferramenta para tirar. Então, essa ferramenta, a minha ainda é caseira, não achei nenhuma, é, para comprar ainda. Achei ferramenta, se eu não, é, para não dizer que, que eu não achei, ferramenta de consultório, de dentista, onde vende materiais. Só que não é nada, não era nada barato. E vem o kit, sabe, o kit que você tem que comprar, que eu ia acabar dispersando as outras coisas. Então, não é legal. Então, é, por isso que eu falo, algumas vezes a gente tem que ter a nossa própria ferramenta. Nem tudo vai ser, vou utilizar aquela mesmo, aquela prontinha. A gente acaba utilizando a ferramenta que a gente faz. Todo mundo faz isso, não tem jeito. Vou terminar de marcar aqui, porque senão minha massinha seca. Vou aproveitar e vou dar outra dica para vocês. Quando você está fazendo o seu trabalho assim, igual, eu tenho que fazer aqui toda essa textura desse dinossauro aqui, quando eu coloco a massa aqui num pedaço maior, eu tenho que fazer a textura. Não dá tempo de você fazer, rapidamente, e ela ficar toda igualzinha, porque ela vai secando. para você não perder, para você ganhar tempo para ela não secar, o que você vai fazer? Você molha o dedo na água, alisa, enquanto essa parte está molhada, eu posso fazer aqui em cima, porque ela não vai secar tão rápido. Então, é assim que eu vou fazendo as texturas, sem, no caso, perder, perder massa, entendeu? Eu tenho que ir molhando, para que eu não perca esse pedaço. Ou, ou, caso contrário, eu vou perder aqui de fazer essa textura. Tá certo? Essa ferramenta aqui, é ferramenta de tirar também, e essa aqui também é de tirar. Por que eu tenho duas? Eu acho essa aqui melhor, porque ela é mais fininha, ela arrasta melhor, com mais precisão. Essa aqui mais grossa, foi a primeira que eu fiz. e ela alisa mais, ela dá até, ao invés de arrancar, às vezes ela dá uma alisada, na peça. Então, eu precisava de arrancar, de arrancar mesmo, e eu utilizei, aí eu fiz essa daqui. Mas, as duas, eu utilizo. Outra ferramenta feita, que dá até para você substituir, o que eu estava fazendo agora, é essa aqui, eu falo a ferramenta agulha. Por que? Aqui é realmente uma agulha na ponta, eu peguei um palito, coloquei uma massa, e adicionei uma agulha na ponta. Para aqui, vou mostrar para vocês. Com essa ferramenta, eu também faço a textura. Olha aqui como está liso, não consigo fazer a textura virada para aí, porque eu tenho que prestar atenção, aqui no que eu estou fazendo. Fica um lado, não fica um lado certo, né? Aí eu vou fazer a textura aqui para vocês verem. Olha aí. Fiz esse pedaço aqui com a agulha. Como? Vou ver se eu consigo mostrar agora. Está vendo? Tá vendo? Então, é uma ferramenta útil também, bastante útil. Outra coisa que eu fiz com a agulha foi essa, você vai ver que tem uma textura aqui nesse dinossauro. Tá vendo na barriga dele? Além dessas marcas aqui, tem uma textura. Essas marcas eu fiz com a agulha, assim. E também, depois eu vim e marquei, assim, um pouco com a agulha. No caso, eu botei menos força pra ficar essas marcações aqui. Que é, não sei se vai dar pra ver, é desse dinossauro aqui. Tá vendo? É esse que eu tô fazendo. Com a agulha tem que desenhar? Não, não tem que desenhar, não. Você vai fazendo, você vai olhar como é aquela textura, vai fazer na sua massa. Vai passar pra sua massa, mas não precisa desenhar, não. Quando você passa pra sua massa, por exemplo, eu tô passando aqui. Se eu achar que não ficou legal, o que que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e dá pra tirar. Até você fazer a textura aqui do jeito que tá pedindo. Do jeito que pede o seu boneco, tá? Então, não precisa, não. Olha só, como eu sempre vou improvisando aqui, desse negócio dos materiais. Agora, pra fazer isso aqui, ó, acabei de alisar aqui, ó. E aí, eu peguei essa ferramenta aqui e fui fazendo assim. Por quê? Ela serve também pra alisar. Só que a ideal mesmo é essa daqui. Mas eu peguei a primeira que tava na minha frente aqui. Ó, aí, por exemplo, vamos dizer que eu não gostei da textura. Aí, eu venho aqui e apago essa textura. Não vou apagar torto, porque na verdade eu gostei, tá? Senão é mais trabalho aqui pra mim terminar esse trabalho aqui. Eu vou apagar um pouco pra você ver aqui. Ó, vamos suponhamos que eu não fiz a textura direito. Tô apagando aqui, ó. Dessa forma aqui. Olha aí. Apaguei a textura. Eu vou e faço novamente. Tá, jóia? Então, é... A massa, ela é bem... Eu gosto de trabalhar com essa massa. E trabalhar com massa. Porque ela é bem... Eu ia falar, ela te dá muitas opções de... Caso você errar, ela é muito fácil de trabalhar, de você fazer de novo, sem perder o seu material. Tá certo? Vou dar mais uma continuidade aqui. Antes que ela seque de uma vez. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Calma aí, gente. Calma aí. Pode perguntar aí que já, já olho, tá? Deixa eu só fazer esse pedacinho aqui. Esse pedacinho. Outra coisa que você pode... Que eu só vou comentar aqui pra não fugir do assunto. Você pode fazer a própria textura em um pedaço de massa e aplicar aqui, ao invés de ficar fazendo isso. Por que que, então, eu tô fazendo isso aqui? Porque eu não fiz a minha textura pra me fazer meu dinossauro. Então, eu tô fazendo ele cantinho por cantinho, em vez de aplicar minha textura. Olha aí. Eu fiz, terminei essa parte aqui. Dá pra vocês verem aí direitinho. É a textura do meu dinossauro. Aqui também. Agora, eu tô vendo que tem uma quina aqui. Vou ter que ajeitar essa quina, jogar mais massa e fazer isso aqui de novo. Mas é coisa simples, coisa rápida. Mas, enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é esse uso dessas ferramentas. Essa ferramenta aqui, ela é fácil também, porque ela é uma ferramenta de corte. Eu posso ter, como ferramenta de corte, substituir... Essa aqui, por exemplo, isso aqui. Essa lixa aqui, acaba que nem... A gente nem utiliza mais. Oi, Kelly! Boa noite! Tudo jóia? Bem-vinda! Olha só. Isso aqui, acaba que a gente nem utiliza mais. Tá vendo como tá bem velhinha aqui? Então, pra lixar, ela não dá mais. A finalidade, o objetivo que ela foi feita, ó, já não dá mais. A bichinha tá velha mesmo. Mas aí, dá pra você fazer todas essas marcações... Que eu falei aqui, ó. Inclusive, a pontinha pra usar, pra fazer essa textura que eu acabei de fazer aqui, ó. Ela também dá com ela e fica muito boa. Então, são esses materiais que a gente tem em casa que a gente vai utilizando. Mas eu vou ensinar vocês a fazer um kit de ferramenta bem bonitinho. Tá jóia? Essa ferramenta que eu utilizo muito também, eu uso esses dois lados. Que é a ferramenta... Oi, amor da minha vida! Obrigada! Te amo também! Obrigada, viu? Você é muito querida, você sabe disso. Não preciso nem declarar aqui, né? Olha só. Olha só. Essa ferramenta aqui, faquinha... Gente, eu tô falando querida porque... Ela sabe que eu gosto muito dela. Cresceu comigo. Cresceu comigo e é minha irmã também. Irmã de vinculação. Às vezes, com esse tempo, a gente passa um tempo sem se ver, né? Mas a gente não deixa de amar, deixa de gostar. A gente não esquece as nossas... As nossas raízes, os nossos passados, né? É por isso que eu tô falando isso. Sou maravilhosa. Te amo também, Fia. Olha só. Chega que eu fiquei feliz. Chega que me tirou do prumo. Olha só. Essa ferramenta, a faquinha aqui... Ela serve... Ela faz mais ou menos esse... Substitui isso aqui, né? A gente pode substituir com isso aqui. Faz a ferramenta, a faquinha. Essa aqui é redonda. O redondo, ele vai facilitar porque ele te dá mais movimento. Mas essas três aqui, no caso, teria a mesma finalidade. Tudo de marcar. E partir massa também. Tanto marcar como partir massa, tá? Agora, outra que é muito utilizada... É essa aqui. Por quê? Quando a gente vai fazer... Deixa eu pegar aqui, ver se eu tenho um trabalho aqui com... Pelo. Aqui, por exemplo. Quando a gente vai fazer aqui, ó... Bolinha de olho, por exemplo. A minha tá bem sujinha, ó. Você pinga... Só na tinta e você faz com isso aqui. Com essa ferramenta aqui. Quando você vai fazer aqui, a orelhinha, por exemplo. Eu preciso dar uma marca... Fazer uma marcação aqui. Uma depressãozinha aqui. Eu faço com essa daqui. Quando eu vou colocar um olhinho... Como esse daqui, por exemplo. Vou deixar você focar. Mas te amo. Não. Agora eu tô focada já de novo. Obrigada. Gostei de você ter entrado, tá? Olha só. Aí, eu empurro com essa ferramenta aqui. Então, essa ferramenta aqui é uma mão na roda. Porque, às vezes, você vai empurrar com a mão... Você fala assim... Ah, você pode empurrar com a mão. Às vezes, você vai empurrar com a mão... Mas não é a mesma coisa. Às vezes, sua unha marca. Às vezes, tem o peso de um lado só da mão. E isso aqui é mais preciso. Tá? Se você colocar na prática, você vai entender direitinho o que eu tô falando. Então, eu faço com essa ferramenta aqui também. Olha esse olhinho aqui de bolinha. Dessas coisinhas aqui que eu fiz. Dessa girafinha aqui, por exemplo. Quando eu vou colocar essa bolinha aqui no olho, eu faço a marcação. Deixo um pouquinho profundo pra colocar só a bolinha. Tá vendo? E aí, fica mais fácil e fica melhor encaixado. Então, eu faço com isso daqui. E tudo que eu vou pingar, que é formato de bolinha, eu faço com isso aqui também. Quando eu não tinha ferramenta, o que eu utilizava? Eu utilizava a ponta de um lápis. Que dá também pra fazer isso, tá? A ponta de um lápis. Quando não tá muito apontado... Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ó, mais grossinha do que essa aqui. Quando tá mais grossinha do que essa ponta aqui, dá pra fazer a mesma coisa. Tá, jóia? Então, eu utilizava a ponta do lápis. Mas o que eu vou fazer? Essas ferramentas principais que a gente utiliza, essas mais básicas, que são as que eu mais utilizo. Eu vou fazer um jogo de ferramenta com você, pra ficar o seu kitzinho bonitinho, sem você precisar pegar os seus objetos como ferramenta. Então, você vai ter um jogo de ferramenta, só com um jogo de ferramenta caseiro. Com as principais ferramentas, tá? E esse é o objetivo de hoje, o objetivo da live. Então, fica assim, combinado. Você que tá me assistindo hoje, essa live vai ficar salva. Tem muita gente que não tem tempo de assistir agora. E que assiste depois, ou que repassa essa live. Então, eu vou deixar aqui o convite pra você fazer as ferramentas comigo, nas próximas lives, tá? Eu não sei se vai fazer uma ou duas ferramentas, vai depender da ferramenta. Mas eu já quero combinar com você, que a gente vai fazer essas ferramentas nas próximas lives. Pra você ter o seu kit de ferramenta, das principais ferramentas, tá? Cabo de pincel também dá? Ah, sim, eu utilizo bastante cabo de pincel. O que acontece? Eu utilizei agora esse cabo aqui. Essa ferramenta aqui. Na verdade, essa ferramenta eu uso pra perfurar também. Outro detalhe que eu não falei. Cadê o meu cabo de... Gente, eu vou fazer agora. Já utilizei e guardei, porque eu vou utilizando aqui e vou guardando, senão me perco. Vou mostrar uma aqui que não tá quebrada. Eu tenho duas, assim, agulha de crochê, né? Eu tenho uma com a ponta quebrada. Então, eu utilizo pra perfurar. Às vezes, até perfurar massa dura, igual eu perfurei agora aqui esse hidradão. Lindo. Então, eu utilizo essa daqui também. Essa ferramenta, ela é um boleadorzinho, ó. Que foi da época que minha irmã me deu. Da massinha que eu comecei a fazer essas coisas de massinha. Então, eu tenho esse boleador. Então, eu uso... Como ele é tão pequenininho, raramente eu uso ele como um boleador. Eu uso, mas é pra perfurar. Então, eu utilizo essa agulha de ferro pra perfurar. A minha quebradinha eu utilizo pra perfurar, tá? E o cabo dela também eu utilizo bastante. Assim como o cabo dos meus pincéis. Eu utilizo muito o cabo dos meus pincéis. Pra alisar também algumas vezes que eu preciso, né? Outra coisa, eu vou te mostrar o cabo de outro pincel. Olha-se como é grosso, como é mais grosso. Então, olha só. Ele tem uma finalidade diferente. Às vezes, você precisa fazer um trabalho maior. Um trabalho que não dê tanta marca. Porque esse aqui, por exemplo, é mais fino. Ele é mais minucioso. Dá mais marca. Então, esse daqui vai me ajudar mais no que eu preciso. Por isso que eu utilizo várias coisas. Não utilizo só a ferramenta comprada, tá? Enfim. Você precisa ter suas ferramentas. Mas não precisa ser comprada. Não precisa ser aquele kit de ferramenta bonitinho. Você pode ter o kit de ferramenta feito por você. E vai você fazer um trabalho com aquela ferramenta feita por você. É que você fica orgulhosa mesmo. Eu tiro por mim, né? Porque tem hora que eu falo assim. Nossa, mas como ficou legal. Quando eu comecei, aí tipo. Nossa, não é que deu certo? E com a ferramenta que eu fiz, né? Eu comentava com meu esposo. Ou com as minhas amigas. Olha, com a ferramenta que eu fiz. Eu consegui fazer a ferramenta e tal. Então, isso é muito gratificante. Olha só. Esse dinossauro aqui, como eu tava dizendo, ele tem uma emenda, né? Dá pra ver aqui a emenda. Só que essa emenda aqui eu vou consertar. Eu vou colocar, enxertar mais... Mais massa. Isso. Esse grosso dá pra fazer o furo da panelinha. É verdade, gente. Olha aí. Quem acompanha sabe. Tá aprendendo, hein, garota? Isso. Muito bem. Muito bem mesmo. Lilô Biscuit entrou. Boa noite, Lilô Biscuit. Tô aqui falando pro pessoal. E você não precisa ter ferramenta pra começar a fazer o trabalho. Aquele kit que a gente compra. Você pode improvisar. Bem-vindo, viu? Olha só, gente. Então, aqui na emenda tem algumas marcas que talvez vocês não consigam ver. Pra amenizar essas marcas, eu utilizo pincéis. O que que eu faço? Deixa eu pegar um pincel de serna molinha. Eu utilizo o pincel de serna molinha. Eu molho. Molho, tiro o excesso d'água. E vou fazendo assim. Vou penteando. Ele sai toda a marquinha de emenda. Ele vai ficar perfeito. Parecendo que você fez ali aquilo ali tudo de uma vez. Não tem parede de cimento quando você tá rebocando? Quando as pessoas vão rebocar, né? Eu nunca reboquei, mas eu observo. Quando você tá rebocando a parede, aí não fica emenda? E aí depois vem com aquele negócio de alisar e alisa tudo e fica tudo igual? É igual o pincel. O pincel ele vai fazer isso, ó. O pincel ele vai alisar a massa como se você não tivesse colocado mais massa ali no outro dia. Como se tivesse feito toda de uma vez. Então, o pincel ele vai te dar esse acabamento com o pincel molhado. Às vezes também você faz uma marca de unha. Oi, Derenice. Boa noite. Tudo bem? Às vezes você faz marca de unha. Aí você precisa ali, ou com o seu boleador, tirar aquela marquinha ali. Às vezes tá seco o suficiente pra não conseguir tirar com o boleador. Aí você molha o pincel, tira o excesso de água e vai penteando ali. Vai fazendo esse alisando assim que ele vai ficar zero zado, tá? Essa é uma dica muito boa. Que eu demorei um pouquinho pra aprender, mas aprendi. O que mais que eu queria contar? Me falaram sobre... Oi, cheguei tarde, mas cheguei. Isso é que importa. Mas a live vai ficar salva. Se você precisar, tem dica aí legal aí pra você, tá bom? Vai ficar salva aí, aí você dá uma olhadinha. O que mais que eu ia falar? Ah, do pincel. Continuar do pincel. Pra finalizar aqui a nossa conversa. Gente, pincel também não é uma coisa barata. Mas também você não precisa comprar agora. O que você vai fazer? Você vai pegar pincel de maquiagem. Eu ainda tenho alguns pincéis aqui de maquiagem. Vou te mostrar mais. Aqui, meus pincéis. Pincel de maquiagem. Pincel de maquiagem. Pincel de maquiagem. Esse aqui também era de maquiagem. Mas já acabou a... Acabou, tirou a... Acabou o negocinho. Ok, esse aqui também era aquelas espuminhas de maquiagem. Que eu usei bastante até já desgastou. Mas ainda utilizo muito esse cabo pra fazer esse movimento aqui, tá? Então, ele ainda me é útil. Esses pincéis aqui, pra maquiar o biscuit. Que às vezes você faz a bochechinha aqui, ó. Por exemplo. Da bonequinha. Você faz a bochechinha, vai colorir. Não precisa ser pincel comprado. Ele tem também... Ele tem pincelzinho macio. Às vezes é um pincel que você nem tá usando. Márcia Shuyama. Bem-vinda, Márcia. Tudo jóia? Estou falando dos materiais que você pode ter em casa. Que você tem em casa. Pra começar a fazer o seu trabalho sem precisar comprar material. Eu que já comprei alguns materiais. Eu continuo... É... Continuo utilizando materiais que eu acabo criando, assim. Com as coisas que eu tenho em casa mesmo. Já eu vou entrar nesse detalhe aí do pincel escolar. Olha só. Então, o pincel de maquiagem. Ele é um kit também que vem muito barato. Tem alguém comentando aí que o pincel... A Glaucia tá comentando. Pincel escolar é barato. Serve? Claro, serve. Só que o pincel escolar, ele é mais nesse modelo aqui. Quer ver? Ele é mais nesse modelinho aqui, não é? E ele é pouco usado por mim. Mas, às vezes, usa. Serve. Mas, esse pincel... Esse pincel de maquiagem, ele tem mais... Mais pelo, vamos dizer assim. Ele tem mais pelinho. E... Ele é mais macio também. Então, ele é mais viável. Porque o pincel... Você comprar um pincel de cerda boa... O pincel, ele não é barato. Olha só. Os pincéis, assim, ó. Eu tenho cerda boa. Porque eu ganhei até, né? Já tive que comprar alguns, mas eu não invisto muito em pincel, não. Porque pincel é coisa cara. Tem vezes que a gente não acha e a gente tem que acabar comprando mesmo. Mas eu utilizo muito esses pincéis. Olha só. De que a gente não vai utilizar. Ou um que você não utiliza mais. Que pra maquiagem não serve. Não te serve mais. Tá na hora de trocar. Ou então, é um pincel que você quase não usou. Então, você pega o pincel da maquiagem pra utilizar nos seus biscoitos. Não vai usar, gente, pro biscoito e pra maquiagem. Porque vai te dar alergia, né? Ele tem que ser usado só pra maquiagem. O do biscoito só pro biscoito. Então, você pode separar os pincéis assim. Às vezes vem até repetido, né? Aí você utiliza pro biscoito. O efeito é o mesmo. É muito bom. E as cerdas dos pincéis de maquiagem costumam ser muito macios, né? Porque tá lidando com a cara da gente. Com o rosto da gente. Então, é uma boa saída. Sem contar que os pincéis de escola, eles são baratos. Mas os pincéis de maquiagem, hoje em dia, são muito baratos. Porque vem aqueles kits de... Como é que fala? Dos importados. Que vem o kitzinho, você encontra o kit até por R$2,99. Então, são muito baratos. Então, compensa, tá bom? E é isso aí. Que eu tinha pra dizer pra vocês. Hoje é sobre os pincéis. Pra você que vai começar. Vamos fazer pincéis na próxima live. Nas próximas lives. Eu vou pegar os principais pincéis. E a gente vai produzir aqui o seu kit, tá? O seu kit de ferramenta. Perdão, pincel não. O seu kit de ferramenta pra você. As ferramentas principais pra você começar a fazer o seu biscoito. Lembrando. Pode investir aí no que você já tem em casa. Você já pode começar com isso. Mas eu vou fazer um kit bem bonitinho. Junto com você. A cada live a gente vai fazer uma ou duas. Pra gente poder ter o kit lá. Você já tem o seu kit bem bonitinho. Tá, Jai? E a live de hoje é isso. E desculpe. Pelo... Pela live não funcionou. Nos dois. No Instagram e no YouTube. Eu estou com um problema com isso. Às vezes a gente nem sabe por onde resolver mais, né? Porque a gente liga essas coisas. Ai, elas são realmente líderes em reclamação. É a tal da internet, né? Então, assim, eu estou resolvendo. Estou tentando resolver. Mas achava que tinha resolvido. Não resolveu ainda. Espero um pouco de paciência. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Mas eu estou tentando resolver isso. E a gente vai conseguir, tá bom? Eu vou conseguir passar pro pessoal do YouTube. Enquanto isso, gente, vai ficar salvo aí no Instagram. Tá, Jai? Agora, tudo que eu falo pra vocês. É que vocês tenham um ótimo final de semana. Porque eu vou ter um ótimo final de semana. Tá, Jai? Eu vou curtir meu dia. Eu vou aproveitar muito. Aproveitar pra descansar. Pra conversar. Pra fazer aqui o meu trabalho. Porque é a minha alegria, né? É a minha forma de terapia, como vocês já sabem. Então, eu vou aproveitar meu dia. Aproveite também o de vocês. O dia não. Só o final de semana, né? Não só o dia. Bem como o final de semana também. Vou aproveitar. Maravilha. Aline. Boa noite, Aline. Quanto tempo, Aline. Que bom ter você aqui, mulher. Mas a live já está acabando. Se você quiser dar uma olhadinha, vai ficar salva, tá bom? Mas aí, a gente vai conversando aí por trás dos bastidores. Adoro trocar ideia com você. Seu trabalho é muito bom. Tenho observado. Tenho ficado cada dia melhor. Gente, aproveitando, eu agradeço também as pessoas que estão curtindo lá no YouTube. no Instagram, que me mandam mensagem, que me pedem pra fazer trabalhos. Isso me ajuda muito, porque eu vou colocando em prática. Eu vou atendendo vocês. Vou vendo. Isso traz um resultado pro que eu tô fazendo. Faz valer a pena. Sabe? Fala assim, ó. Tá funcionando. Tá legal. Pode continuar. Então, faz desse jeito. Faz daquilo. O feedback de vocês. Faz isso pra gente. Dá um retorno do que você tá fazendo. Pra vocês... Pra te direcionar. Então, eu agradeço muito vocês. Tá joia? Agradeço. E... E peço que continue. Vamos conversando. Vamos trocando ideias. Porque eu tô aqui também pra aprender. E quanto mais trabalho, a gente aprende também. Conversando também, a gente aprende bastante, né? Então, um ótimo final de semana. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E passem aí pra quem precisa, tá? Tem muita gente precisando trabalhar aí. E repasse aí. Vamos lá. Vamos guerrear. Vamos trabalhar. Vamos viver. Vamos ser felizes. Um beijão pra todos vocês. Um final de semana maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.